Um escalador caiu da pedra o Frade e a Freira em Itapemirim e desapareceu. Bombeiros fazem buscas na região. Bruno Vieira, de 37 anos, fazia rapel quando despencou de uma altura de 400 metros em direção à mata. Um outro escalador que tentou descer para encontrá-lo acabou ficando preso num paredão, mas foi resgatado sem ferimentos graves. Um helicóptero é usado nas buscas que foram feitas até a noite de ontem e retomadas hoje cedo. Cães farejadores também ajudam nos trabalhos. O local é de difícil acesso. Cartão postal do sul do estado, a pedra é bastante procurada para a prática de escaladas e trilhas.